Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Secret of Mana, cara, esse jogo é muito foda, estamos aqui na cena inicial falando que as trevas estavam fodendo com todo mundo e os moradores desse mundo estavam esperando o herói que poderia pegar a espada sagrada, sempre ia pegar a espada sagrada, parece que tem uma tara aí, não sei, não sei, não sei, mas então o herói que conseguiria controlar o poder da mana e empunhar a espada mágica para salvar todo mundo E é claro que essa missão vai ficar para a gente porque esse é um dos melhores RPGs do Super Nintendo E dá para jogar de dois, velho, você já viu um RPG dessa época que dá para jogar de dois? Mano, é muito foda Vamos criar aqui um novo jogo Esse jogo é diferente de Final Fantasy, por exemplo, que os personagens já tem o nome pré-definido, a gente tem que dar um nome para essa desgraça tupetuda aí Esse negócio ruivo Como que o ruivo tupetudo vai chamar, Ju? Fala pra mim Tem que seu nome chama atenção, Ju Hector Hector é um ótimo nome com H, né? Hector Bonilha, é Hector, caraca, ótimo nome Hector é um amigo meu que estava comigo na faculdade M-N-O-P-Q-M-N-O M-N-O, olha isso, é um O Não parece, parece um D Hector, Hector, caraca, que nome louco Beleza Usando o poder da mana, a civilização cresceu, né? Tipo, ficou muito forte Eu acho que eu pulei, não, tá Com o tempo, a mana foi usada para criar uma arma muito filha da puta, tá ligado? A fortaleza de mana Tradução simultânea, hein? Isso enfureceu os deuses Eles mandaram suas feras para destruir a fortaleza Malditos deuses egoístas da porra Uma guerra violenta abalou o mundo Rocket the world, abalou o mundo Você tem uma expressão que eu acabei de inventar Abalou, abalou o mundo Eu perdi a segunda frase, então volta e lê É que eu lembro Depois que se perdeu a espada de mana Caiu da fortaleza Vai, continua Caiu na terra A civilização só foi destruída, mas o mundo estava em paz Mas o tempo corre como um rio E a história se repete Olha que essa frase é muito linda, cara Não é? É Não, fala a verdade Parece Sin City, tô zoando Parece o quê? Sin City? Sin City é uma puta... Se você gosta, né? É uma puta, aquele jogo Eu não consegui fazer nada Olha o Hector Ei, guys Me esperem É assim que eu imaginei ele falando Ah, eu caí Ah, você é o Eliott? Vai lá Silêncio O velho O idoso Encontrará Nos encontrará aqui E você será Vai ficar bravo Você será A gente não deve estar aqui Tem fantasmas em Vuelta Isso é o Gordinho falando Você realmente acredita nisso? As pessoas vão dizer que... As pessoas dizem isso por te assustar É Mas eu ouvi a minha avó falar Eu sei que... Minha avó Desculpa Alguma coisa sobre um objeto brilhoso perto das cachoeiras? É Objeto brilhoso? O que caiu na fortaleza? O que caiu? Ligou a história? Ligou? Ligou? Meu pin Não É português Foi português Deve ter algum tipo de tesouro Vamos encontrar Só que o Hector é um retardado Ai meu Deus, eu tô caindo Só coelho Ai, só coelho me ajuda Caiu Caiu nada Mas ele grande cubra você Ah, então vambora É Fudeu Acabou Game over Game over Acabou o jogo Oita, caraca É mó raso Ele morreu, velho Boa Au Uh É, não tem jeito de voltar lá pra cima Agora, o que eu vou fazer? Nossa que tem Vai subir as pedras Ele fala Ele é uma herói que fala O Link não fala E o Hector fala Ai, que louco O Hector Adorei, adorei Hector, ó Eu já vou direto aqui pro lugar A gente tá no loguinho Mas aqui a gente sai Deixa eu contar uma coisa pra ele Conta, conta Enquanto eu vou achar o objeto brilhante A piroca da Julia Hector Ai meu Deus Hector Deixa eu falar Bom, é Esse jogo que a gente falou Com o Clonete Porque ele era em dupla Porém Eu não tô jogando Se vocês percebam Porque só tem o Hector Não tem o outro Hector Ou uma Hector também O Nectar O Nectar Da piscina O Hector falando que o galera Ele tá perto Só um piscinho pra ele Tá bom É porque vai aparecer mais pra frente Um pouquinho Que louco Que louco Que louco Nada É o que eu disse 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 Não, tô brincando Vai, fala É que eu já cheguei na espada Aqui Eu não queria te cortar Ah, então Daí Ainda mais tocante um pouco A gente vai achar Vai vir a próxima Pessoinha Que vai ser eu Daí Aí a Júlia vai jogar conosco A R.P. Que louco Caralho Que louco Encontramos o objeto brilhante Que o Burizara tava falando E vamos ver o que é Hector Remova a espada Essa é a minha voz de epicidade Deixa eu fazer a voz de epicidade Deixa Então eu pergunto Ah, quem é você? O que essa espada tá fazendo aqui? Não, esse sou eu ainda Ah, achei que era eu Não, sou eu Ah, essa luz Tão clara I can't see What the fuck Eu não consigo ver Ah, ah Fantasma Hector Isso é épico, Júlia Vai É Ah Eu perdi Ficou nervoso Ficou 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 épico Mas como é que é? Você quer dizer Essa espada aqui? Vai ter mais voz épica, Júlia Vamos, vamos Quero ouvir Não é sussurro Vai se fuder Vai Voz de Épico A luz brilhante Se foi Aí Não, sou eu Ah, eu preciso voltar Então volta Ah, você perdeu sua chance Agora eu posso bater Posso bater Eu sou muito maligno Agora sim Estamos com cara de herói Que herói é esse Que não tem uma espada Né, mano O que os heróis gostam de capinar? De jardinagem, né? É O que que faria? Nossa, um coelho Gordo Um porém Uó É O que que esse coelho Tá fazendo Em lugar que nem esse? Pau Olha só Ali embaixo Vocês tão vendo Um negocinho Que vai até o 100% Ali Se eu tentar Dar duas espadadas Seguida A minha segunda espadada Vai dar bem menos dano Isso é meio que Pra simular Os turnos do RPG Ele é em tempo real Né, tipo Um jogo de ação Mas ele tem Essa miguelada Nos turnos Aí com essa barrinha Ali embaixo Tá ligado? Então eu tenho que esperar Olha lá Dei nada de dano Porque eu tinha acabado De dar um ataque Nossa, agora eu dei dois Porque eu sou burro Ele não sabe mexer com a espada Não sabe cortar grama Por que que você vai ficar matando coelho? Cara, eu preciso Senão eles me matam Coelhos assassinos Mas por que Coelhos assassinos Malditos Mas por que Coelhos não deveriam ser tão malvados Ai caralho Nossa, tirando um Corre Aê, deserto Olha um baú Como eu pego Assim O jeito que ele abre o baú É ótimo Achei um doce Achei um doce Agora vou ficar muito doido Só os baladeiros Só os baladeiros Vamos saber O que eu tô falando Agora fica Vamos lá E a palavra Cara Eu acho muito legal Poder trazer esse jogo pra vocês Caso você Conhecer o nosso canal agora Nós fizemos a saga completa De Zelda Do Super Nintendo E foi um dos jogos Mais divertidos Que a gente jogou Aqui junto No canal Então Veja lá os vídeos E se você já viu E gostou Vai poder matar a saudade De mais um super clássico Do Super Nintendo Aqui Secret of Mana Cara Um jogo fantástico Ele desmaia um pouquinho Ele defende Ele defende Ele defende É por isso que eu também dou pouco dano nele É meio que a defesa do coelho Ele fecha o olhinho e defende É bonitinho Ele se defende É level 0 Eu vi uma história Esse dia Eu tava Sai com o povo aí Eu vi uma história De que tinha um menino Que tinha um coelho Ai o pai dela pegou Matou o coelho Que fez comida Aí ele ficou com o peso da consciência E não comeu o coelho E a guria comeu Ele não ficou sabendo Ele não ficou muito cara Cara levei um combo master Dos coelhos ali Meu Deus Meu Deus Estou cercado por coelhos Assassins e malingues Sai 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 Sopraga Sai Olha lá Viu Smash button aqui Não funciona Não é final fight Tem que ter paciência Senão você não vai dar dano Ah esse é outro jogo Dois coelhos Com uma espadada só De verdade Olha só Dois coelhos com uma espadada Só com uma cajadada Eita Vem outro satane É respalme infinito Quase Mas isso é bom Que a gente ganha Sai da ponte Filha da égua Pra eu poder descer Agora eu vou te matar Só porque você ficou atrapalhando Caraca A menina comeu O próprio coelho Comeu Comeu Mas aí ela não sabia O pai dela não conseguiu comer Pois ela não comeu Aí ela comeu E ela ficou muito puta Que pai filho da puta Cara Meu Deus Eu não conheço a pessoa Eu estou xingando o pai Às vezes eu não conheço Não Eu conheço o nosso canal agora Eu conheci ela agora Menino seu pai É um pau no coelho Não queria falar nada não Porque ele é seu pai Morre coelho Nossa Dezenove morreu Deixa eu dar pra menina comer Vai Que ela gosta Ela curte um coelho Você perguntou pra ela se chegou De frango Ela comeu tudo Mas tem assim não É Muito ruim Não fecha o olho não Meu filho Esse coelho ele acha Que ele é uma Ema Tá ligado Tá ligado Tipo a Ema Esconde a cara Na terra Mano Vai levar só 2 de dano Sou viado Vai Morre Depois de 2 virou 1 Ficou ótimo Aí depois que eu já matei ele Ele leva 19 Tipo Filha da puta Fuck the logic Fuck the logic Cara Esses RPGs De ação Assim Que não é Em batalhas de turno Eu acho muito massa Eu gosto mais RPG assim Do que de turno Eu também Porque Chegamos no vilarejo Por quê? Ele é muito paradinho Sei lá Tem que parar Ah vai Tipo É bastante estratégico Exato Exato É super estratégico Eu sou ruim nessas coisas Então eu gosto assim É A Julia tem que pensar muito E pensar É Aí minha cabeça Começa a super virar Mano A mulher tá de pijama No meio da rua Tá de toque de dormir Minha filha Hector O velho Tá te procurando O que você fez dessa vez? Vixe Deu merda Gente Deu Olha o cara Tá dançando O cara tá dançando Não quero interromper A dancinha Que é uma loja A gente não tem que vir agora A gente não tem nada pra comprar Olha a irmã gêmea Da mulher lá da banda Não é cabelo roxo Daniel Eu curto cabelo roxo Cade Perry Cade Perry cantando Qual que é a música? Olha tem um menino de Chapeuzinho de porco De bichinho Tem um cara estranho aqui Ele é meio assustador Vai Awake É outra Tudo igual Oi Oi moça Oi moça Oi moça Você trabalha aqui Nossa travou a mina Ah tá dançando Não vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não passa isso Na balada Com ninguém Na balada Mas tem que encoxar a mãe do tanque É só você chegar Não E é que você nunca viu Na Olha Olha Gostou Gostou Que eu vi Gostou Que ablabou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá de novo Ah o que você vai fazer comigo O que eu vou fazer com você Chablaba 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 Isso Acabaram de dizer o que aconteceu Esse era você também Ah então fudeu Vai Eu achei que você tinha morrido Tá Esse era eu Eu falei Eu falei que era Estupidez Trazer alguém como ele Junto com a gente Tipo a gente é os bosta Do virarego São de idiotas Nunca Eu não gosto de traduzir De um tamanho Não consigo Eu já não disse Pra vocês não irem lá Ah Hector Ah já não sei O que é isso que você tem Meu Deus Não pode ser Legal Pô legal Você achou o tesouro Way to go Way to go é tipo Ah Legal Também Tudo é legal What have é legal também Não O que você fez Como você pode ter tirado A mana Emoção Júlio Emoção O cara velho tá bravo How could you have pulled out Entendeu Ele não tá falando É a gente que tem que fazer Ele tem que falar How could Não mas em português Isso vai Já falei Tá bom Tá bom Dá um É impossível Ele tá gritando Não tô falando A espada da mana Da mama Da mãe Hã Tá Diz a lenda que Nosso vila O vilarejo vai acabar Se a espada for removida Ou seja Ter removido a espada Foi uma coisa ruim Cara É Então Pessoal A gente já era Os bosta na vila E a gente tirou a espada Que teoricamente Protegia A vila Ou seja Tomamos no cu Começou bem É legal uma história Onde o herói Ele começa se fudendo Pra depois ele provar Que ele é o cara É verdade É verdade Ele é o Arthur Sabe do Arthur Tá ligado Tá ligado Olha lá O Gordinho não gostou não O Gordinho não entra no céu não You did it Você fez isso O Elliot Tá brabo Tá expulsando a gente da vida Você vai embora Meu Deus Um terremoto no meio do nada O que está acontecendo O Gordinho não sabe o que fazer Nossa O Gordinho caiu O Gordinho caiu Nós vamos cair juntos Meu Deus Tem um boss Um monstro Agora você quer seu Godo Do caralho Que a gente usa a espada Pra te salvar Vai morrer Tá bom Tá bom Eu vou Eu vou Você pode me ouvir Cuidado com o monstro Antes que ele ataque Beleza Nossa É um inseto Não Parece um Sirice Ele é do ladinho Não Ele pula também Ai 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 Não Magia é muito roubado Mano O cara tem magia Eu tenho consciente Não Eu vou morrer Sai 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 A gente pegou um doce Aquela hora Não pegou Como que usa o doce Ah O equipamento Não Aqui O doce Usa o doce Agora ele usa o LSD Eita porra Ele espera a vida pra caralho Eu gostaria de perder ele Né Damião Júlia Travou Não é Ai Ah Mas Não 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 quero morrer Não quero morrer Não quero morrer Sai Não me bate Sua Filha da puta Olha Não dá pra fugir Levei um de dano Meu Deus Acorda meu filho Fiquei com você de novo Eu vou morrer Eu vou morrer Não Não me bate Quando eu estou inconsciente É covardia Seu filho da puta Ele defendeu ainda Você viu Seu insetoso Ah Estou concentrado Eu não quero morrer Não Magia Magia que me congela no lugar Morri Magia que me congela no lugar É muita sacanagem E agora Calma ai Faz parte do script Olha só A mortezinha Ele fala Calma ai Que eu te ajudo Eu falo sim Calma ai Limpe a sua mente Que eu Vou usar 100% do meu poder Pra te curar Tadam Ai fica fácil né Se nem a morte Quer levar nós embora Mas cara Olha que filha da puta Enquanto tá de um É muito tenso Cara Porque A gente não consegue Reviver o amigo Te dar dano Enquanto tá Deitado Não né Meu Deus Eu levo um de dano Mas eu fico meia hora Caindo cara Qual é a graça Não Magia não Magia muito injusto Meu Deus Vai Mais uma porrada Mais uma porrada Não deu Mais uma porrada Vamos ver de novo Nossa E essa pose de defesa Ali Ah matei Com dois de vida Com dois É tudo parte do script É tudo parte do script Conseguimos 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 Ju Conseguimos Foi difícil Caraca A morte teve que vir Falar não Não quero te levar agora A gente parece Os Winchester né É Não morre nem que a porra Ah E é isso aí Legal 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 Você conseguiu Espera aí Que eu vou te puxar Aqui pra cima O cara que está falando Isso pra gente É aquele véio do bar Olha só Aquele véio mesmo Ele gosta de falar What Ah Falvamos o gordinho Ele nem agradeceu O pau no cu Por que o dedo no cu Do seu corpo Olha Essa deve ser A verdadeira Espada de Mana Claro que não Eu sou muito foda E o nosso O extra Ele é meio retarda Tudo é Hã? Hã? Ué? Ué? É Foda escotete Carvala Homosex Né? Então Esse foi o primeiro episódio Secret of Mana Vamos só ver o último diálogo Enquanto a gente se despede Olha só Ela deveria ser Retirada do lugar Onde ela estava Por um Cavaleiro Um cavaleiro Um knight Em tempos De grandes problemas Ah Mas o único problema É que você é muito novo Héctor Você é um menino Criado ali de compera Desculpeira Criado ali ó Desculpeira Alguma coisa deve ter acontecido com a espada da mana Ah Aqui pode ficar É o bosta Meu Né? Não Level 1 Level 1 dá pra relevar Level 1 não tem Dá na cara Esse moleque Ele tá tentando dar a espada pro cara Mas ele Mas ele fala Não, não A espada perderia o seu poder Tá ligado Ela tem que ser Re-energizada Apenas a pessoa que libertou a A Consegue fazer isso E o que eu devo fazer então Vá e visite a maga A magica É A maga A bruxa Luca Satânica No templo da água No palácio da água Ela vai saber Nossa Ela tá protegendo essa terra Por mais de 200 anos Imagina a véia Estruída Acabou logo a escrota Mais de 200 anos Estruída na cara Estruída no cabelo Lá vem o povo da corte Olha só Depois de nos terem zoado Viram que nós Devemos ser o novo herói Aqui da terra De Secret of Mana Que eu não sei o nome E agora eles estão É Falando porque a gente tem que ir A gente tem que salvar o planeta Gema Você não diz gente Gema Clara É Hector Que bota Gema com G Não é com G Por favor Gema não é com G Deixem aí nos comentários Então dizendo o que vocês acharam E se querem que a gente continue Zoom eu vou entrar Daqui a pouco eu entro No jogo Ah é verdade Daqui a pouco o jogo Fica de dois players Isso é muito legal Vai valer a pena demais Ver Então deixa aquele joinha aí Favorito Que isso ajuda a gente Muito, muito, muito Comenta aí Fala o que vocês acharam Dessa ideia de fazer esse jogo E é isso aí Então no máximo Chega a gente no Twitter Curta a gente no Facebook E não deixe de dar uma olhada Lá no PSNMGH Exatamente Então no máximo Um beijo Cia Até mais Até mais E aí gostou do nosso vídeo Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais Cia